De cereja, seu favorito. Posso saber o motivo da gentileza? Fui dura com você. Entendo que você tenha ficado chateada pelo jeito como eu falei com a Clara, sabe? Quer dizer, eu entendo, mas eu não aceito. Tenho um pouco de paciência comigo. Eu sei que eu tô meio fora do tom, sei lá, mas é que eu tô... Ai, tô tão... Aflita, sabe? Tô tão inquieta. Mas eu vou melhorar. Prometo. Amigas. Não tem jeito, garota. Ah, foi legal a consulta. Pedi pra fazer uns exames também, novos aí. Essa é a parte chata, né, amor? Mas o que salva é que a doutora Silvia é legal, assim, ela é direta. Ela passa a confiança, né? Tomei uma mulher interessantíssima, Carlos Eduardo, né? Dá mal ter uma médica data. Uma coisa, você acha legal pendurar um quadro aqui mesmo? Ai, Cadu, sei lá, os dois funcionam bem, tanto faz, amor. Que animação, né? Tomei baixo astral mesmo, tô meio madura lá no trabalho hoje, tô arrasada. Na verdade, foi boa essa sacudida da Vanessa, viu? Que eu preciso aprender a separar o trabalho. Da amizade. Cadê o Let, hein? Não tô vendo mais ele por aqui. Tomar boi, cara, eu tô aí correndo, que o dia tá lotado hoje. Então você não vai conseguir na reunião da escola do Ivan comigo? Quebra esse galho pra mim, vai, eu tô tão enroladão, passa, vai. Claro que eu vou. Clara, me ajuda a escolher uma foto aqui pra uma revista que eles tão me cobrando. E da outra. Todas são lindas, mas eu acho que eu escolheria... A quê? Essa. Essa, né? Impressionante, né? Você mata gente de inveja, de tanta beleza e sedução que você exerce sobre as pessoas. Quem te conhece nunca mais esquece de você. Comigo, comigo vai ser assim também. Nunca mais vou te esquecer. Se eu por isso, eu também sinto a mesma coisa por você. Eu acho que se eu tivesse assim no escuro, no meio de mil mulheres, eu reconheceria pelo cheiro, pelo tato. Dança comigo. Bom, eu não sou uma dançarina, mas prometo não pisar no seu pé, pelo menos. Você precisa de mim pra mais alguma coisa? Porque eu vou pra aquela reunião lá de pais e professores na escola do Ivan. Lembra que eu te falei? Daqui até o Leblon, nossa, é uma viagem. Tô indo pra sua área lá, pro Leblon. Tem uma consulta médica. Quer dizer que eu vou ganhar uma carona? Aí. Opa. Vamos. Então bora. Você vai demorar nessa reunião? Ai, não. Acho que uns 30, 40 minutos. Por quê? Não, porque eu posso esperar. Levar pra casa depois. Fala. Ué, você veio? Já acabou. O que ela tá fazendo aqui? Eu só tô vendo pais e mães aqui. Você é mãe do Ivan. Agora ela é o pai do meu filho? Você foi grosseira, mas quem você pensa que é, cara? Eu sou seu marido. Homem nenhum faz o que você fez. Isso foi coisa de moleque. Mas eu queria ter alguém na minha vida que me defendesse como essa fúria que você defende essa moça. Essa moça tem nome. O nome dela é Marina, minha amiga. Minha única amiga. E não é isso. Não faz essa cara, porque não é o que você tá pensando. Ainda não é. Se for, você vai ser o primeiro a saber, porque eu vou te contar. Que pode vir a ser. Você acha que eu me casei com você pra quê? Pra, 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 pra colocar uma aliança aqui na mão esquerda? Não, Cadu. Eu me casei com você pra ser feliz. Eu não quero. Eu não vou. Eu não aceito ser infeliz, entendeu? Eu não quero você se relacionando com essa mulher. Cadu, eu tenho as rédeas da minha vida, entendeu? Eu não passo esse comando pra ninguém. Você não gosta do meu jeito? Faz alguma coisa. Eu não gosto do seu jeito. Eu não gosto do jeito que você ficou. Talvez você esteja preferindo a companhia dessa moça que a minha e a do nosso filho. Não fala do meu filho, cara. Você não... Para, para. Não fala do meu filho. Aqui, bota uma coisa na sua cabeça. Eu posso ser ex-mulher, tá bom? Que isso ainda me assusta. Agora, ex-mãe. Nunca. Nunca. Você é louca de ter vindo aqui depois do que aconteceu. Não foi loucura, não. Precisava te ver. Te abraçar. Dizer pra você que eu te adoro. Fiquei com muita raiva. Fiquei com muita vergonha. Triste. Não dá pra esquecer, né, Marina? O que importa é que você tá aqui agora. Entendeu? Nunca vi o Cadu desse jeito, transtornado. Não vou combinar que ele tá com uma pulga atrás da orelha comigo, né? Porque a pessoa que vê a gente se olhando sabe que existe alguma coisa diferente. Eu quero saber se você percebe esse olhar. Você percebe essa diferença. Eu gosto. E eu sei que o que mais assusta o Cadu é saber que esse meu... Que o meu olhar tá diferente é isso. Em relação a ele. Eu só não quero que você sofra. Só isso. Eu não sei. Se bate um desespero, não tenho medo de me arrepender. Precisamos conversar com você. Papo reto, sem frescura. Claro, pode falar, Cadu. Eu vim aqui pra saber qual é a sua com a minha mulher. Tem coisas que se diz melhor, Calando. Então eu prefiro me reservar o direito de não falar... O direito é todo seu. Mas não é isso que você vem fazendo. Você entrou na nossa vida sem ser chamada. Da forma mais leviana possível. E agora se comporta como se fosse dona dela. Eu não entro onde eu não sou bem aceita. Não tô falando de amor ferido. De relação desgastada. Nada disso. Tô falando de mudança de gosto. A Clara nunca gostou de mulher. Você é tão machista e tão preconceituoso que não consegue acreditar que duas mulheres podem sim se amar de verdade. Fale por você. Não pela minha mulher. Porque isso aqui não é uma competição. Quem tem que escolher não tá aqui pra decidir, tá? Eu não tenho medo de você. Caramba, nós temos um filho. Agora ela se preocupa mais com você do que com ele. Ela pensa muito mais em você do que nele. Ai, mas você tá tão enganado. Você tá tão enganado, meu Deus do céu. Por que não tem um dia sequer que essa mulher não fale em você e no seu filho, no amor que sente por vocês? Eu vi, cara. Mais do que isso. Eu senti, eu senti. Você tá bem, cara? Eu senti você. Você foi se aproximando. Não senta. É o seu coração, Cadu. Senta aqui. Tira a mão de cima de mim. Me solta. A gente não precisa brigar. Isso só faz mal pra você. Nada me faz tão mal quanto você nesse momento. Ai, gente, eu tô desesperada. O Cadu tá passando mal. Ele desligou o celular. E foi na Marina. Ela ligou dizendo que ele fugiu. Felipe, eu tô em pânico. Ele fugiu. Cadu. Cadu, graças a Deus. A Marina ligou, disse que você fugiu. Ligou de mentira pra fazer uma cena. Eu realmente passei mal, mas eu melhorei e caí fora. Aquele lugar não me faz bem. Cadu, deixa eu te falar como médico. Essa raiva toda, esse estresse, isso faz muito mal pro seu coração. Gente, o problema dele não é coração, não, tá? É cabeça. Cabeça. Ele tá misturando as coisas. Eu vou pra Helena. Eu domina aí, mas é uma coisa que eu faço. Por que você não vai dormir com a Marina? Tá aí, Cadu, agora você falou uma coisa que faz sentido. Tô vendo que você não tá tão ruim da cabeça. Vai ligar pra ela? Não. Eu vou deixar que ela converse com o marido, entenda lá, decida o que fazer. Eu não me importo de perder. Desde que ela seja feliz. Nunca te vi tão generosa. É que você nunca me viu tão apaixonada. Você que tem 18 anos e anda, assim, com um monte de gente da sua idade, você acha que é possível você amar uma outra mulher? Você já teve preconceito? Não. Por uma mulher que gosta de outra mulher? Eu só gosto de homem. Quer dizer, eu não sei até quando, né? Isso pode mudar. O que tá acontecendo comigo, eu sinto que eu tô mudando, sabe? Ei, pensei que você estivesse dormindo. Você não tá curiosa em saber como é que foi esse encontro do Cadu com a Marina, não? Eu vou saber o que aconteceu, mas agora eu resolvi que eu vou viver a minha vida, sabe? Eu vou preservar o meu filho sempre. Mas eu não quero saber de críticas. Eu vou respeitar a opinião dos outros. Eu tô pronta pra enfrentar as coisas boas, as coisas ruins que vierem. Pô, eu não devo nada a ninguém. Você quer ser Marina por um tempo? Só por enquanto. Pensa no seu marido. Ele tá passando por um momento difícil. Ele precisa muito de você. Você foi fazendo o meu trabalho com a minha chefe? É mais do que isso. Cadu, a gente já conversou sobre isso. Eu fui muito clara com você. Eu te prometi sinceridade. Mas você parece já ter descumprido isso. Eu tô muito seguro, clara. Parece que abriu um buraco no chão. Afinal, o que você sente por mim? Amor. Mas não pergunta o que eu sinto pelos outros, não. Por favor. Ah, não? E por que não? Caramba, clara, como é que você quer que eu conviva com isso? A gente tá passando por uma crise. Eu sei que é grave. Eu sei que pode não acabar bem também, mas... Olha, acontece o que acontecer. A gente precisa ficar bem. Mesmo se tiver uma separação, a gente tem que ficar bem. Olha pra mim. Desculpa, mas não tô com vontade. Olha, olha, olha pra mim. Deixa eu trabalhar, clara. Vai lá pro seu trabalho também. É melhor. Você é louca de ter vindo aqui depois do que aconteceu. Não foi loucura, não. Precisava... Te ver. Te abraçar. Vou dizer pra você que eu... Eu te adoro. Você quer ser marina por um tempo? Só por enquanto? Pensa no seu marido. Tá passando por um momento difícil. Ele precisa muito de você. Ué, cara, cadê teu pai, hein? Ele tá ali, ó, caminhando com a médica. Ah. Você gosta dessa médica aí do seu pai? Ela é muito legal. Você não conhece ela? Hum, claro que eu conheço. Ela é legal. Vamos lá. Hum, tá me paparicando por quê? Porque eu sei que você tá sofrendo. Vai passar. Você lembra como era a nossa vida antes da clara aparecer? Quantas vezes a gente já não tinha terminado, mas a gente sempre dava um jeito de recomeçar. E por que que a gente jogou isso tudo fora? Nosso amor é eterno, você sabe disso. Isso que você sente pela clara, você já sentiu por outras mulheres. Mas o que você sente por mim, você nunca sentiu por ninguém. E no dia que você tiver a clara do jeitinho que você quer todinha pra você, esse fogo passa. E aí, você volta pra mim. Espero você. Não foi sempre assim? Ah, eu que vou ter que tomar um passe, tomar um energético aqui pra acumular a função da Gisele e a função da clara. É a minha função, não. Eu tô aqui, eu mesma faço. Oi? Oi. Tá difícil em casa, Clarinha? Ai, você sabe, né, Mariana? Acabou. Nossa, mas também, desculpa, eu não quero falar sobre isso, não. Graças a Deus, meu filho existe, o bichinho tá de... começando a perceber tudo. Vem cá, por que que você não traz ele pra cá? De repente, ele pode ficar curtindo a piscina. É, quem sabe, pode ser, ele gosta de você. Eu adoro ele. Caramba, como trabalhar aqui me anima. Você sabe que você pode ficar aqui sempre que você quiser, né? Que puder, né? Você quer discutir a nossa relação, tudo bem. A gente faz isso. Agora, bota uma coisa na sua cabeça, eu vou te falar uma vez só. O Ivan não pode virar uma moeda de troca, Cadu. Aconteça o que acontecer. Você tem um amor aqui que não pode ser disputado. É esse. O amor, talvez não. É a convivência, sim. Vou te falar uma coisa, se você realmente resolver viver essa loucura toda que tá rondando a sua cabeça, eu vou procurar os meus direitos, Clara. Eu vou querer a guarda do Ivan. Ih, gente, vamos ter que cancelar. Vou ensaiar lá fora, hein? Por quê? Armando maior temporal. Calma, meninas. Às vezes é só uma ameaça de chuva. Qualquer coisa a gente adianta aqui e amanhã a gente termina lá fora. Vai levar um tempão, né? Ah, tempão. O que importa é que fique bom. Eu não me importo, mas você tá. Por mim também não. Você se importa, Clarinha? Você tem hora? Não, imagina, meu filho tá na casa da minha irmã, tá tudo bem. Então, meninas, coragem. Vamos fazer esse ensaio, qualquer coisa, a gente dorme por aqui mesmo. Tudo bem pra você? Não, tudo bem. Assim, pra qualquer coisa eu posso dormir aqui. Pronto, pronto. Kit pra passar a noite. Ó, escova de dente, camisola, toalha. Deus do céu, essa chuva. Caramba. Você tá preocupada ainda, né? Ah, eu tô, né? O Cadu tinha aqueles exames pra fazer. Tomara que ele não tenha desistido de ir por causa da chuva. Aí, eu ligo, sou da caixa postal. Menina, marido, filho, não saem da cabeça. É que eu vou ser muito mulherzinha mesmo. Eu vou dar uma banha. Vou relaxar. Tentar, relaxar. Ô, mãe, cadê? Não chega nunca do trabalho. Mãe, ela ficou presa na chuva. Ah, não vai dormir em casa hoje. Vocês são nós dois, tá? Nós três. Ai, tô molhada. Caramba, a cidade tá alagada, gente. Os carros não pegou, né? Por causa da chuva, foi quase impossível. Achar um táxi lá em Santa Tereza, né? Acredito que eu cheguei aqui só em salva. Eu tô feliz de ter voltado pra casa. Eu tô feliz de estar aqui. Bom que você conseguiu chegar. Foi embora e nem me deu tchau. Decidi assim, de repente. Na verdade, se eu tivesse ficado aqui mais um minuto, eu não ia embora. Não entendo por que você foge tanto do que você sente. Eu tenho um filho, cara, um filho pequeno. Com o Ivan eu não posso errar. Ele precisa muito de mim. Claro, você não esquece de mim. Mas e se fosse possível? Me pego outra vez pensando em você. Dois pingostos de uma vez. Gente, roiva. Olha só, com esses dois marmanjões aí, eu vou dormir lá no quarto do Ivan. Você se ajeita com esses dois pingostos ou você dorme com seu marido, seu filho. Você é de lá, né? Nossa, você tem uma vez quebrada. Uma cama maior. Brinde a essa tarde maravilhosa de trabalho. Aí eu quero fazer um brinde também. Essa fase maravilhosa do Cadu, gente. Acho que não tem um dia das mães. Tranquilo, em harmonia, graças a Deus. Ai, a gente vai... Calma, calma. A gente vai fazer uma festa de dia das mães. Transformação radical da Marina, né? Mulheres nuas pra mães e filhas. Vamos ficar em paz. Eu tô com o Vila, uma homenagem às mães. Eu faço parte disso, meu amor. Vamos, vamos, vamos. Olha o Marina lá. Tá mega feliz. Marina se ilumina ainda mais quando tá com uma câmera na mão. Graças a Deus, os dois estão em paz. Que Deus. Marina e Vanessa. Acho que quem separava a duplinha dos velhos tempos tá de volta, né? Elas ficaram junto, gente, né? Ah, quase uns três anos. Mas terminavam super na boa, sabe? Tipo, sempre por amigas mesmo. A irmã sempre deu muita força pra Marina em tudo, sabe? Você é a mãe mais linda dessa festa. Imagina, tanta mãe linda aqui. Posso te perguntar uma coisa? Você já pensou em ser mãe? Sabe que eu ando pensando mais sobre isso ultimamente? Deixa eu fazer uma mensagem pra melhorar. Vai, vem. O que é? O que é? O que é? Ai! Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu tô começando a acreditar que você tá realmente apaixonada? Não entendi. É claro que você entendeu. E toma cuidado. Uma paixão muito grande, quando ela não é correspondida, pode ser um desastre total. Me fala, por que você acha que agora eu tô verdadeiramente apaixonada? Porque você tá com ciúmes. Eu não acredito em amor indiferente. Ou a gente ama e sente ciúmes, ou não ama. Eu não penso como você. E eu também não penso em você, quando eu penso nela. Você acha que ela é sua, né? Ela parece sua nesse momento. Ela parece de todo mundo às vezes, sabia? Mas no fundo, ela não é de ninguém. Pô, valeu. Obrigada pelo toque. Mas fica tranquila que eu ainda não corro o risco de cortar os bolsos. Louca. Aqui, ó. Aquela comédia italiana que você queria ver. É que é 20 minutos no cinema mais perto. Que bom, dá tempo de comer pipoca. Ah, metade doce, metade salgada. Exatamente. Bom, cineminha? Não dá, cara. Hoje eu tenho um jantar lá na casa da Juliana, da Ju. A Clarinha é a pessoa mais família que eu conheço. Vamos? Vamos. Mais um dia triste. A vida que é controlar. É tudo que eu venho tentando encontrar. Eu também queria dormir mais um pouco. Também. Vamos as duas, então? Coragem. Um, dois, três. O que é isso, gente? Clarinha?